E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patif, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E ó, agora, de manhã mesmo, eu vou dar o recado, o recado vai ter uma tela especial Se liga, ó, se liga, se liga que bonito, ó AIS 30 ON! Twitch.tv barro Patif, cola lá, o link está na descrição Eu vou estar jogando Rainbow Six hoje, vamos estar voltando a forma, né? Tem que reaquecer, brother, porque ontem passo sem jogar, né? Estava na Gamescom para quem não sabe Ontem eu até consegui recuperar a forma no Battlegrounds Mais zobeiros, mas deu pra brincar E agora eu tenho que recuperar a forma no Rainbow Six, né? Eu não estou nem confortável na cadeira Então, pra ficar confortável na cadeira, tem que ficar 10 horas sentado nela Pra pegar o formatinho da bunda, sabe o formatinho da bunda? Então, é isso que deixa a gente aí confortável pra jogar Ouça um drone A parede está protegida Arame farpado, instalado Olhos no alvo Olhos no alvo Estão começando, calma aí Estão cercadaço Nossa, cara Claro, o cara está de uau A gente também, grande Caraca, velho Quem foi esse que me matou? Esse cara aí, oficialmente, não estava de uau, hein? Eu não sei o que o maluco acusou de uau Mas o cara que me matou não estava, né? Foi ter isso, né, mano? Foi um round daqueles pra gente já passar um apertinho Vamos torcer pro Farinha fazer a parte dele aí, velho O time inteiro morreu já, mano Meu Deus A gente está miado Deu umas barinhas nela Eu não me concentrei tanto no barulho Eu não escutei ela passando a gente Às vezes quando ela não sai É muito forte, né, mano? Para de rastejar no arame Meu Deus do céu, que agulhinha Nossa esquerda, nossa esquerda, Farinha É muito importante Tem os dois ali, eu marquei os dois. Reglaz e Heche, Heche está meado, não sei como é que ele está. Meu bom, é o Glass, tira a cara e espera ele entrar e começar a plantar. Não, não, não vai, não vai, 10 segundos, é seu rádio. Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Já era, já era, só deixa a caça para fora. Boa, esquece, esquece. Boa. O smoke estourando lá do outro lado, o WTF? Qual é a bomba? A bomba estoura? Gente, eu não sabia que essa bomba estourava. Foi a bomba que estourou? Gente, foi uma bomba. What? Eu estou muito surpreso, eu estou muito surpreso mesmo. É sério, parece que eu não esperava. E de novo, falando isso ao vivo, lá na Twitch.tv, barro Patife. Terminando de assistir esse vídeo, não esquece, o link está aí na descrição. Hoje é dia de Rainbow. Era para ser ontem, mas eu esqueci, desculpa. Ontem eu fiz live de Battleground e falei para o molecada, ó, vou dar um break de uma hora e volto para fazer Rainbow. Aí eu saí, eu tinha jantar à tarde e falei, ô mano, vontade de comer um doce, né? Aí eu falei, pô aí, fala turma, vontade de estar achando Bake Off e tal. Aí eu assisti Bake Off com ela, né? O Bake Off passa no SBT ao Masterchef dos bolos. Aliás, bem melhor que o Masterchef. Então, beleza, né? Aí a gente está achando o negócio dos bolos lá, dos doces. Fica uma vontade foda de comer um doce. Falamos, moleque. Aí ela, vamos pedir um doce? Eu falei, vamos. Aí, né? Abrimos o nosso querido iFood. E aí pedimos, mano. Aí tem uma pastelaria aqui. Nossa, é muito boa, velho. Que na minha região, o iFood tem uma pastelaria aqui. Que entrega pastel até a noite e tal. Pastel mó bom, mano. Aí, beleza, velho. Tem uns pastels doces assim. Aí, pô, pastels doces é muito grande, foda, né? Tipo, é um negócio pequenininho. Aí pedimos dois tubinhos assim, né? Dois... É tipo tubinhos de pastel mesmo. Só que não foi mais tipo uma piroca assim, né? Aí pedimos um de doce de leite e um de chocolate. Puta, que delícia. Só de fada. Aí, beleza, né? Pedimos tal. Aí tava lá. Trinta... Trinta e cinco minutos. Trinta e cinco minutos a uma hora. Suave, né? Deve demorar aí. A gente sempre joga pela média. Olha que idiota, mano. Aí jogamos na média. Fomos lá na média. Aí demorou aí uns cinquenta minutos, quase uma hora. Nada demais. Não foi culpa dos caras. Mas é que eu tava com um sono e não percebi. Aí eu fiquei deitado esperando. Atrasei a live. Quando chegou, filhão, um abraço. Eu não gosto de tacar aqui, Jeff. Eu não gosto de tacar aqui, Jeff. Deixa eu dar pra cima. Deixa eu dar pra cima. Deixa eu dar pra cima. Ó, ó, ó. Aqui, beleza. Calma. Eu preciso... Eu preciso abrir um pouco de espaço aqui. Eu tô indo na moral. Os caras estão muito bem posicionados, velho. Com o que eu vou pegar? Eu preciso abrir um pouco de prazer? Não posso abrir um pouco nunca é responsabilidade de mim. Eu vou pegar uma desanimidade, né? Eu vou pegar um pouco de chuva. Eu vou pegar um pouco de caixa de perigo. Eu vou pegar um pouco de massa aqui. Eu vou pegar um pouco de maio. Eu vou pegar um pouco de fruto. Eu vou pegar um pouco de caixão. Por favor, nerf haste Por favor, nerf me Moleque, vambora Deixa eu ver Hoje um menino me mandou Ontem eu fiquei putaço, tá ligado? Eu tava... Eu não acompanho a Pro League, não acompanho as campanhas de Rainbow Tenho bastante preguiça Mas ontem eu fui assistir o Brasil, né? O Brasil dá dois times lá, com o time fonte Com o time da BRK Eu não vi o jogo da BRK, foi muito cedo Mas eu vi o jogo da fonte Ah, não sei do que eu vou Vamos de caveirinha, vai, porque eu joguei mal Aí, beleza, né? Aí eu fui assistir o... O Bang lá, né, meu parça? E aí, os moleques perderam Então, pô, foi um puta de jogão, tá ligado? Dando um mau trabalho e tal Os caras da fonte estavam contra o time que foi campeão ano passado Que é o Open Sports, não sei o que Aí Beleza, né? Aí os moleques ganharam Aí eu tava no... Eu gosto de ir na stream gringa E aí o chat, óbvio, começou a comemorar E tá a galera lá preconceituosa pra caralho, né? Os caras chamam o brasileiro de macaco, velho É uma parada escrota, mano Mas enfim, tudo bem, né? A gente já sabe como funciona e tal Foda-se aí Isso aí, moleque Quando eu fui entrar na stream brasileira Meu Deus do céu, velho Meu Deus Meu Deus Molecada xingando Falando um monte de merda Falando que os malucos são uns lixos Que o Brasil não se... Nossa, falando um monte de merda, mano Falando um monte de merda Eu xingando os caras Falando que os caras são uns lixos Falando que os caras jogam mal Que eles não representam o Brasil Mano, tinha muita gente dando apoio também, obviamente Mas tinha muito cara xingando, velho Caralho Eu fiquei puto num grau, mano Tem muito cara... Apesar que a galera tá lá Nem todo mundo me odeia Mas a maioria dos caras do competitivo Nem gostam muito de mim, não E moleque Mas eu fiquei tão puto, mano Tão puto Eu levo muito rage na internet De maneira geral Eu tô cagando A real é Vocês me apoiam Depois de 4 anos Produzindo conteúdo pra sua bosta Eu aprendi a ler os comentários positivos E ignorar os negativos Tá ligado? Mas, moleque Essa porra me subiu o sangue De um jeito, mano Achei errado, tá ligado? Não acho que você pode Desmerecer o trabalho das pessoas Assim, do jeito que Que estavam fazendo, tá ligado? Fiquei pistola Pra caralho Aí Eu cuido da janela O trampo dos caras, tá? Ninguém sabe o que os caras Passaram pra tá lá, mano Porra, não é fácil não, velho Você tá ali representando o Brasil Carregando uma bandeira Se esforçando, tá ligado? E os maluquinhos Nem tem pelo no saco Pra falar merda Eu tô tomando o cu, mano Nossa, fiquei puto Fiquei pistola Fiquei me segue no Twitter lá Se você não me segue Me segue lá Fiquei Cara, eu confesso Que a situação não tá Muito confortável pra mim, não Não tem pelo no saco Não tem pelo no saco Não tem pelo no saco Mas mesmo assim eu me divino Tá aqui fora Ah, me pegou Eu emocionei É o melhor do que A minha vida é desfigurada Janela, janela Pega O que aconteceu? Enfim Aí eu fiquei puto E aí eu rei no Twitter Aí o maluco falou Que eu sou um escroto Aí eu xinguei E os caras falaram Que eu sou um escroto Que eu não posso falar nada Porque eu sou muito escroto E eu me acho pra caralho Aí agora eu fui brincar Falei Que que foi isso? Aí eu fiquei meio caralho Mas eu me acho pra caralho Eu sou um escroto Enfim, né? Isso que eu tô acostumado Tá, a gente conversa mais na live Tô ao vivo Tweet.tv.br Entra lá Domingo de manhã mesmo Vamos até a noite É nóis Um beijo E tchau